Já pensou no que pode acontecer com seu corpo se você comer alho todos os dias? Descubra agora os 10 incríveis benefícios que a ciência comprova e veja como esse super alimento pode transformar sua saúde. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de saúde. Hoje vamos explorar um super alimento que vai muito além de ser um simples tempero, o alho. Vamos desvendar 10 benefícios incríveis de comer alho todos os dias e descobrir como ele pode transformar a sua saúde. Mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Vamos lá! Começando pelo décimo benefício, o alho pode desintoxicar seu corpo. Em altas doses, os compostos de enxofre do alho ajudam a proteger seus órgãos contra a toxicidade de metais pesados. Um estudo mostrou que funcionários de uma fábrica de baterias que consumiram alho tiveram uma redução significativa nos níveis de chumbo no sangue, além de menos sintomas de toxicidade como dor de cabeça e náuseas. No nono benefício, temos o combate à inflamação. O alho inibe a atividade de certas proteínas inflamatórias, ajudando a reduzir os níveis de proteína C reativa. Estudos com mulheres com artrite reumatóide mostraram que suplementos de alho reduziram marcadores inflamatórios e melhoraram a dor articular e a fadiga. O oitavo benefício é um boost no sistema imunológico. Estudos indicam que o alho pode reduzir o risco de gripes e resfriados, diminuir a gravidade dos sintomas e acelerar a recuperação. Um estudo revelou que pessoas que tomaram suplementos de alho tiveram risco 63% menor de resfriados e se recuperaram mais rápido quando ficaram doentes. Chegamos ao sétimo benefício. O alho pode melhorar a sua pele. As propriedades antibacterianas e antioxidantes do alho ajudam a combater bactérias causadoras de acne e proteger a pele dos danos dos alhos ultravioletas. A alicina no alho também ajuda a reduzir rugas e os danos oxidativos que aceleram o envelhecimento. No sexto benefício, temos a melhora da saúde cerebral. Os antioxidantes do alho podem ajudar a prevenir doenças como Alzheimer e demência. Estudos em animais mostraram que o extrato de alho envelhecido pode ter funções moduladoras sobre neurotransmissores nas regiões cerebrais afetadas por essas doenças. O quinto benefício é a redução do colesterol. O alho ajuda a diminuir a produção de colesterol pelo fígado, reduzindo os níveis de colesterol LDL, ou ruim. Estudos mostram que o alho pode baixar o colesterol total em 10% a 15%. No quarto benefício, o alho pode ajudar a baixar a pressão arterial. Ele estimula a síntese de óxido nítrico, que dilata os vasos sanguíneos e ajuda as hemácias a transformar enxofre em gás sulfídrico, facilitando a regulação da pressão. Chegando ao terceiro benefício, é a prevenção de alguns tipos de câncer. Compostos de alho têm atividade anticancerígena e podem inibir o estresse oxidativo. Estudos indicam que mulheres que comem alho regularmente têm um risco 35% menor de câncer de intestino. As pessoas que consomem alho cru regularmente têm um risco 44% menor de câncer de pulmão. O segundo benefício é a redução do risco de trombose. O alho tem propriedade antiagregantes que ajudam a reduzir a formação de coágulos sanguíneos, diminuindo o risco de ataques cardíacos e derrames. Pesquisadores também descobriram que o alho pode melhorar a função endotelial, facilitando a dilatação das artérias. Finalmente, o primeiro benefício. O controle de peso. O alho contém insulina, um prebiótico que estimula bactérias boas intestinais. Estudos mostram que o alho pode reduzir os efeitos negativos de uma dieta rica em gordura na flora intestinal e ativar a queima de gordura, prevenindo obesidade e distúrbios metabólicos. E você sabe quantos dentes de alho podemos consumir por dia? A maioria dos estudos sugere que consumir um a dois dentes de alho por dia é o ideal para obter seus benefícios. Agora, vamos falar sobre os possíveis malefícios. O alho pode causar mau hálito e odor corporal, além de refluxo e azia em algumas pessoas. Ele também pode aumentar o risco de sangramento, especialmente para quem toma anticoagulantes. Para você aproveitar ao máximo os benefícios do alho, o ideal é consumi-lo cru. Amasse, pique ou moa o alho e deixe descansar por 10 minutos antes de consumi-lo, ou adicioná-lo ao final do preparo dos alimentos. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dica de saúde. Todos os dias temos vídeos surpreendentes. Ah, e compartilhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Comente abaixo se você já conhecia todos esses benefícios do alho e de que parte do Brasil ou do mundo você é. Até a próxima!